Chegou o seu filho para você. É que ela é prematura. É pequenininha. Eu gosto de mulher aqui. Ela não? Ela é tão pequenininha. Eu não. Ela não bateu. Estira a mão. Depois é grande. Aqui a comércio está pequena. Depois é grande. Essa é prematura. Essa bebezinha. Estira as duas mãos para receber. Dá uma risadinha. É pesada. Baixa a mão. Ela é prematura, Roca. Ela é linda. Aqui é o enxoval. Os enxoval dela. Que bom. Batei aqui mesmo. Pega ela com cuidado. Porque ela é bem novinha. Pega ai mãe. Estira os braços. Estira os braços. Está bem molinha. Estira os braços ainda. Cuidado que ela está bem molinha. Vai risar. Vamos parar agora. Vem ver. É a pessoa chique. É a pessoa chique. Não é pequena demais não Leti. Deixa eu ver aqui. Vocês vão botar aqui. Que derrubo. Derrubo. Perdoe. Oh Jesus do céu. Oh meu Deus. Também ia morrer.